Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai assinar aqui em Brasília um acordo para capacitar profissionais no enfrentamento ao vírus Zika. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carol? Olá, Jaime. Boa tarde. O acordo vai ser assinado entre o Ministério da Saúde e a empresa brasileira de serviços hospitalares. O objetivo é capacitar os profissionais que atuam nos centros de enfrentamento ao vírus Zika e à microcefalia nos hospitais geridos pela empresa. São 38 hospitais universitários federais. A meta é capacitar 2 mil profissionais esse ano e mais 4 mil até 2018. Jaime? Carolina, muito obrigado pelas informações ao vivo. Promover ações para eliminar o mosquito Aedes aegypti e as doenças causadas por ele. Essa é a proposta do concurso de vídeos Pesquisar e Conhecer para combater o Aedes aegypti. A iniciativa faz parte do Pacto da Educação Brasileira contra o Zika. E para quem se interessar em participar, o edital do concurso foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. O resultado vão ser vídeos que representem de forma criativa e original ações realizadas pelas escolas a partir da Semana Nacional de Mobilização da Família e Comunidade Escolar pelo Combate ao Aedes aegypti e ao Zika vírus. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta manhã em Salvador da cerimônia de incorporação do navio Doca Multipropósito à Frota da Marinha Brasileira. A repórter Paola de Hort acompanhou a visita da presidenta e tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Salvador às 10h50 da manhã e às 11h05 veio até o navio Doca Multipropósito Bahia, acompanhada do ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, do ministro da Defesa, Aldo Rebelo e do ministro de Estado da Secretaria Especial de Portos, Hélder Barbalho. Antes da cerimônia de apresentação do navio, a presidenta conheceu as instalações do navio Bahia, sobretudo o complexo hospitalar que conta com 500 metros quadrados, 49 leitos que podem atender até 100 pacientes por dia e realizar 30 cirurgias a cada 5 dias. Além desse complexo hospitalar que pode ser utilizado durante ações humanitárias, o navio também pode ser usado para a defesa da pátria, sobretudo na plataforma continental brasileira, onde é explorado o pré-sal. Durante o discurso da cerimônia de abertura, a presidenta destacou a importância do navio para a estratégia de defesa nacional das Forças Armadas. Este navio é um excelente exemplo dessa estratégia. Com ele reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. A lista é longa e inclui a proteção de nossas águas jurisdicionais, a Amazônia Azul e as malhas hidroviárias. O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas. O nome Bahia foi dado em homenagem ao estado onde os portugueses primeiro chegaram no Brasil. De Salvador, Bahia, Paola de Hort. Investimentos na Marinha e também em infraestrutura portuária. O porto de Cabedelo, na Paraíba, vai receber investimentos de 3 milhões de reais para a modernização do acesso ao complexo. Com as obras, a capacidade de operação será ampliada em 30%, permitindo que mais navios e mais cargas sejam movimentados. O anúncio foi feito nesta feira que reúne, até quinta, mais de 50 mil profissionais e tem 600 marcas dos setores de transporte de cargas, logística e comércio exterior em exposição. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, o porto de Cabedelo, na Paraíba, vai receber 3 milhões de reais em investimentos para modernizar a sinalização e o acesso ao porto. Nós estamos fazendo parcerias com os portos do Brasil para garantir que os mesmos estejam adequados e prontos para ampliar a sua capacidade de operação. Com este investimento do governo federal junto com o governo estadual da Paraíba, permite-se que a sinalização do porto de Cabedelo viabilize a navegação em 24 horas ao dia, com isto aumentando a capacidade de operação portuária, garantindo com que o porto esteja adequado. O Plano Nacional de Logística Portuária prevê injetar 51 bilhões de reais no setor até 2042, mais de 90% recurso privado. Nos primeiros meses deste ano, já foram autorizados quatro novos investimentos em terminais de uso privado, que somam quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Um no Maranhão, dois no Rio de Janeiro e um em Rondônia. O Brasil precisa encontrar um novo caminho de escoamento da produção por uma área que seja mais próxima dos mercados de destino final. E além dos portos, outros setores também já recebem investimentos. A ideia é interligar os modais, ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos para melhorar o escoamento da produção nacional. O governo estuda a opção de fazer os próximos leilões de concessão de portos e ferrovias de forma simultânea. É uma direção só, né? Você tem a ferrovia e a ferrovia, sem o porto, ela não funciona. Da mesma forma, é um leilão que se fosse integrado com os dois modais. Estamos prevendo para o próximo dia 9 de junho as seis áreas do Pará. Três elas em Outeiro, uma em Vila do Conde e outras duas em Santarém. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse nesta terça-feira na Universidade de Georgetown, em Washington, que a abertura de um processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer fundamento, segundo ele, e que o mandato constitucional da presidenta deve ser respeitado. Segundo Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta Dilma Rousseff. Então, não há por que avançar com um processo de destituição. Para o secretário-geral da OEA, se houvesse a mínima acusação sobre a honestidade de Dilma Rousseff, ele iria apoiar um afastamento. Ele afirmou que há um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta que deve ser respeitado. Nós ficamos por aqui, outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país às sete da noite, com a Voz do Brasil, e logo depois, às sete e meia, aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.